Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui para a nossa gameplay do início de Call of Duty Black Ops Cold War, novo jogo da franquia Call of Duty que é sequência do nosso famigerado Black Ops. Lembrando que o jogo tem o seu lançamento no dia 13 de novembro para Playstation 4, Xbox One, PC, Xbox Series S, X e também Playstation 5, mas como o PS5 vai chegar dia 19 no Brasil, para PS5 dia 19. Gostaria de agradecer a equipe da Activision Brasil por terem me fornecido uma chave de acesso ao game, muitíssimo obrigado. E sem mais delongas galera, bora começar aqui o modo campanha, lembrando que você tem vários modos de jogo aqui né, multijogador, Warzone, Zombies e nós vamos fazer aqui a nossa série da campanha tá, já vou dizendo aqui que a gente vai ter série, porém entretanto gente, eu não vou postar tantos episódios muito rapidamente, porque gente, Playstation 5, Xbox Series X, um monte de jogos saindo ao mesmo tempo e eu sou um só para fazer tudo. Eu edito, eu faço as thumbnails, eu faço tudo sozinho, então realmente é complicado tá, peço um pouquinho de paciência para vocês aí em relação a isso e vamos jogar no Xbox Series X tá, em 4K 60fps com Ray Tracing, vou até mostrar a opção aqui para vocês daqui a pouco, com Ray Tracing ativado, vai aqui embaixo na engrenagemzinha do YouTube, coloca o máximo de resolução que você puder e sim, bora para essa campanha aqui rapaziada, novo jogo, vamos no normal né, normal é o normal para começar, beleza. E vamos simbora moleque, ih já começou com copyright, ah meu Deus do céu, Jesus, tá tocando a música aí gente, eu não sei se vocês estão ouvindo porque vocês sabem como o YouTube é implacável né, meus queridos. Bora meu irmão, acaba essa música lá. É uma arma que nossos adversários no mundo de hoje não tem, que isso sirva de eleição para aqueles que praticam o terrorismo e atacam seus vizinhos. Analistas de inteligência acreditam que os Estados Unidos já estão em estado de guerra com a União Soviética. Espiões soviéticos vivem entre nós? 52 cidadãos americanos foram feitos reféns na Embaixada Americana em Teheran. Um funcionário anônimo da Casa Branca afirma que um desastre da Guerra Fria pode estar chegando. Senhor presidente, temos dois nomes ligados ao problema dos reféns, Arash Kadivar e Kassim Javad. Basta nos dar o sinal. É hora de enviar uma mensagem. Não haverá mais reféns. Ui. Mandou a letra, mano. Não haverá mais reféns. Certeza que a gente pode confiar na polícia? Ih, entrou outra música. Nossa, mano. Talvez eu tenha que tirar um trechinho de áudio aqui também, gente. Está tocando uma música de fundo aí, não sei. Vou testar. Que bom ver você com a gente, Hans. Você lembra do Mason? A gente está liberado para seguir para o alvo? O Kassim está no apartamento dele, mas ele vai estar bem protegido. Eu posso tirar o meu pessoal da área por 15 minutos. Espero que tenha um exército. É o bastante. Prazer em negociar com você, Hans. Beleza. Tamo junto, mano. Vamos sair daqui, velho. O Wood está ansioso por ação. Não vamos decepcionar ele. Beleza. Vaza daqui, mano. Vaza no copyright. Vaza no copyright. Vaza no copyright. Sai. Deixa eu olhar aqui o visual. De longe, de longe. Bacana, hein? Caraca, mano. A qualidade dos materiais e das texturas. Tá, MP5, vai. Show de bola. O babaca deve achar que está seguro. Aquele inútil pode achar muita coisa. Mas seguro ele não está. Sensibilidade está um pouquinho alta. O apartamento está logo ali. Bora, 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 bora. Aê, meu brother. Caraca, mano. O impacto do tiro está cabuloso, irmão. A gente precisa dele mesmo. Ai. Nossa. Tá maluco, rapá? Caraca, bicho. Mano, não tem reflexo não, mano? Tem Ray Tracing no cenário, mas não tem reflexo. Sacanagem. Cadê o camarada, velho? Ih, ele escapou por aqui? Nem vi. Opa. Sistema de eliminação. Inicie uma baixa corpo a corpo brutal ou agarre um inimigo para usá-lo como escudo humano. Tá. Vamos ver aqui. Apertou. Eita, caramba. Que isso, bicho? Nossa, eu matei, velho. Ih, tem os caras lá em cima, hein? A sensibilidade está um pouquinho alta. Cadê o vagabundo aqui? Ah, é para não matar. Ah, tá. Ainda bem que eu não matei, velho. Olha só a arminha aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Clássica, mano. Clássica, bicho. Cadê o vagabundo? Cara, a gunfight está sinistra, irmão. Ah, eu troquei minha arma por isso aqui? Volta aqui, irmão. Volta aqui. Hum, era boa hora para recarregar. Ai, caramba, Jesus, Jesus. Toma, Cassim. É com você mesmo. Opa. É comigo? Pera, 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 pera. Pera, pera. Ih, tem opções de diálogo. Vamos ver. Conta para a gente onde está o Arash. E você não morre. Você mexeu com o pessoal errado. Cadê o Arash? Vamos ver isso aqui, ó. Eu só cuido do dinheiro. Eu não sei onde o Arash está. Acho que você não está entendendo a situação. Vocês americanos têm regras. Têm regras. Você pegou reféns. As regras mudaram. E aí, meu irmão? Fala uma coisa aí para o seu amigo. Senão eu vou... Não vou conseguir impedir ele de te jogar. Fala ou aprende a voar, mano. Vou fazer o seguinte. Vou fazer como eu sou bonzinho e eu não vou. Pera. Ele está na Turquia. Ele vai ver alguém no aeroporto de Trabzon. Amanhã à noite. Abriu o bico, né, meu irmão? Quem que o Arash vai encontrar, mano? Eu juro que não sei. Eles só se comunicam com mensagens codificadas. Opa. Calma aí. Evidência coletada. Operação Red Circle. Soltar. Lançar. Capturar. Vou capturar. Acho que é a coisa mais sensata a se fazer, né? Isso não é... Beleza, vamos levar ele. Daqui a pouco ele acha a voz. Me fala se ele precisar de ajuda para encontrar ela. Hudson. Tenho um presente para você. Está em Trabzon na Turquia. Dezoito horas depois. O Cassin está fora da jogada. Quanto tempo até a gente chegar no Arash? A equipe chegou na Turquia já faz um tempo. Eles devem estar em posição em breve. Turquia. Campo de pouso de Trabzon. Matou o vagabundo lá. O campo de pouso está logo à frente. Vamos encontrar esse idiota. Interessante o jogo dublado em português. Massa. A prioridade é identificar o Arash antes de engajar. Cara, os materiais das texturas e a iluminação estão cabulosa, saca? Está cabuloso. Cabuloso mesmo. Só fiquei surpreso de... Até vou mostrar para vocês a opção aqui. Opções. Gráficos. Ray Tracing. Está habilitado. Essa opção provavelmente só no PC e nos consoles de nova geração. No caso eu estou jogando no Xbox Series X. No Playstation 5 também tem. Está habilitado aqui. Eu quero achar uma área onde tem uma poça. Aqui já dá para ver os reflexos. Mas eu quero ver uma área que tem um reflexo bem mais forte. Fiquei... Achei estranho de não ter reflexo no espelho. Pode ser talvez porque eu esteja jogando a versão de acesso antecipado. Não sei. Usar binóculo. Caraca, tem uma galera aqui, hein? Zoom. Arash? Arash? Não. Opa. O Arash pode estar no... O cara é diferentão, mano. Jaquetão de tigre, pá. Eita! Que isso? Está maluco? Ele acabou de apagar todo mundo naquele carro. Esse tem que ser um arado. Precisamos de ID positivo. O louco, mano. Fuzil de precisão. Não importa, cara. Só não deixa me ver. Toma! Meu Deus do céu! Não era para ser assim não, velho. A gente não pode desistir a barra. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tem um cara aqui, hein? Opa! Quase que eu atirei em você, hein, seu trouxa. Bora, bora. Partiu, partiu, partiu. Caraca, tem vagabundo de tudo que é canto. Cara, o visual do jogo está insano, irmão. Está insano, irmão. Porra! Ele está escapando! Eita! Não acabou ainda. Vejam, é o menino do CR. Usar DXCR. Não sei o que que é isso. O que é isso? Ah, rapaz. Eu lembro disso no trailer, bicho. Controles. Acelerar, guiar, turbo. Ai, meu Deus. Sai daqui, carrão. Deixa o pequenininho passar. Ah, está com o Ray Tracer em cima, mano. Olha, olha. Olha, olha. Sai, 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 sai. Nossa, já. Nossa, já. Nossa, já. Vejam, vejam, Marica. Não, 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 não! Você devia se libertar dos reféns, mas não teve chance! Reféns! Nunca foi sobre os reféns! O plano dele já está em andamento! Não vai ter como parar ele dessa vez! Parar quem? Parcius! Que nada! Parcius está morto! Morto? Nesse tempo todo e você nem sabia! Parcius vai ver o ocidente que... O Hudson vai querer saber disso. Vamos procurar sobreviventes e ir para Langley. Quem é a porra desse Parcius? O maluco brabo! 1943. Informações detalhadas do Projeto Manhattan foram roubadas de Los Alamos, pelo espião russo conhecido como Persons. 1968. Guerra do Vietnam. Soldados Vettkontes chefiados pelo Persons tentaram roubar uma bomba nuclear americana de uma base dos Estados Unidos. Percius, cinco dias atrás de uma ação, adquirimos informações de que o Persons voltou ao jogo e está planejando um ataque a Oeste. Percius. Os analistas da CIA consideram ele como a maior ameaça para o mundo livre. Senhor Hudson, a gente sabe sobre o Percius. A gente também sabe que ele é mais mito que fato. Digo, pessoalmente, acho que ele não passa de uma lenda russa. General Hague, permita-me apresentar o homem mais adequado para responder. O oficial especial clandestino da CIA, Russell Adler. Ele é uma das poucas pessoas que quase capturou o Persons. Ah, Sr. Adler, por que preciso levar a ameaça desse Persons a sério? Não precisa, senhor. É, mas aí várias pessoas inocentes vão morrer. Por que você diz isso? Senhor, toda vez que o Persons entra em cena, ele muda o equilíbrio da Guerra Fria. Se ele está ativo depois de 13 anos de silêncio, algo grande vai acontecer. Algo que vai afetar o mundo livre. Ih, rapaz, chegou alguém mais poderoso. Senhor, 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 presidente, senhor, senhor, presidente, senhor, presidente, esses são Jason Hudson e Russell. Eu conheço eles. Quem acha que aprovou a última missão deles? Ron Reagan. A ameaça é real? Sim, senhor, achamos que sim. Vocês podem parar o Percius? Podemos, senhor. Já enviei a requisição para minha equipe. Senhor, os pedidos são altamente irregulares. Provavelmente ilegais. Se a imprensa souber... De que porra você está falando? Sabe quem a gente é? Toda missão que a gente vai é ilegal. Sargento Woods, saiba que negação plausível é o alicerce do nosso trabalho. Ah, estamos falando sobre prevenir um ataque aos homens e mulheres livres do mundo. Dê ao senhor Adler o que ele quiser. Senhores, Caraca, pesado, hein, mano? Pesado, mano. Imagina quantas vezes isso já não aconteceu na vida real, assim. Tipo, os caras que a gente nem conhece aí talvez tenham mudado a história. Sem nem saber. Quanto tempo para começar? Eles estão quase começando. O Adler está em Berlim Ocidental. Ele deve chegar logo no abrigo. Você confia nele? Não é para mim que você tem que perguntar, Black. E a equipe dele? É um grupo forte. Ele foi atrás do Sims, do Azulay. Até pedi uns favores para ter a Ellen Park, do ME6. Vamos falar com o Mason e o Woods em breve. Não tenho certeza sobre a Park. Ela e o Adler têm aquele negócio de antes. Claro que ele quer ela lá. E a nova pessoa? Bel? Nem começa. É em quem a gente tem que ficar de olho. É. O jogo se passa durante o período da Guerra Fria, né? Tinha muitas teorias da conspiração rolando e tal. Primeiro nome. Ah, eu boto o meu nome? É isso? Max. Tá. Sobrenome. MRM. Max MRM. Local de nascimento. Pô, tem que botar isso tudo mesmo? Confirma aí, vai. Você precisa selecionar um tom de pele para continuar. Tá. Deixa eu ver. Eu sou, deixa eu ver. Sim. Deixa eu ver. Gênero. Ah, precisa botar isso tudo mesmo, gente. Vamos logo. Confirma, vai. Tá, vai. Bel. Boas-vindas a Berlim Ocidental. A gente tem coisa a fazer. Só gente marrenta, meu irmão. Bel. Todo mundo marrenta. Cara, vou falar pra vocês. A qualidade. Houve um aumento nas conversas russas nas últimas 48 horas. A CIA e o Departamento de Defesa estão usando fontes internas atrás de algo substancial. Mas até agora não tem nada sobre o Persons. O M.I.C. está de mãos vazias também. A gente precisa começar. Então vamos voltar lá. Via Dinah. 1968. Um dos nossos encontros mais próximos com o Persons. Bela, sempre soube que aquela missão não tinha acabado com a gente. Pega tudo que a gente tem sobre o ataque em Deneng e passa pra Park. Ela vai confirmar com M.I.6. A gente está procurando o código de nome, transmissões criptografadas, atividade russa com N.V.A. Bel, é aí que você entra. Alguém de cima queria a gente junto no Vietnã. Não achava que precisava, mas estava errado. Vou precisar de novo. Pro quadro de evidências. Vamos refazer nossos passos por Deneng. Qualquer coisa que possa levar a gente ao Persons. Tá. Use o quadro de evidências para selecionar a próxima missão. Vamos lá. Cara, eu ia falar pra vocês que o material das texturas está cabuloso. Tá muito sinistro. É uma pena que o YouTube dá uma cagada. Vocês sabem disso, mas, mano, tá insano demais, velho. Cê é louco. Tá muito cabuloso, cara. Tá muito cabuloso. O que é isso aqui? Ih, rapá. Bagulho com uma senha louca aqui, bicho. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que é o local. Vou dar uma olhada pra cá também. Tá fechado. Tá, vamos dar uma olhada aqui nesse quadro. Ah, usar quadro de evidências. Quadro de evidências. Use o quadro de evidências para selecionar a próxima missão. Jogar missões novamente ou examinar evidências. O ícone de novas evidências indica que elas estão disponíveis para auxiliar na próxima missão. Ok. Purcells. Aqui. Operação Fractured Jaw. Ok. Nova evidência. Nova evidência. Hum. Interessante. Tá, vamos aqui, vai. Iniciar a missão e examinar evidências. Vamos ver o que é isso aqui, ó. Foto do acampamento. Quase 13 mil quilômetros de casa. Localizado no norte de Danang. Danang. O acampamento de Hackens foi parte de um conglomerado de bases militares americanas que dava apoio ao exército, aos fuzileiros, à marinha e às forças aéreas. Mas a equipe de McVisog, de Russell, Adler, foi brevemente alocada para o lugar do outono. Tá, beleza. A gente tem que ver isso aqui com calma, né? Eu vou deixar, fazer o seguinte, eu vou deixar pra vocês verem aí, eu vou passar assim, se vocês quiserem dar uma lida, dar uma pausa aí. Eu vou ler depois, durante a edição, né, pra gente dar uma certa dinâmica na parada. Porque é bem interessante ler isso aqui, mano. Sério, acho que é até necessário pra gente ter um melhor entendimento. Mas enfim, vamos lá. Sabe como é que é, né? Temos que dar uma dinâmica no vídeo, véi. Beleza, Bel. Vamos voltar pro Vietnã. A primeira vez que o Perseus apareceu no radar foi no final de janeiro de 68. Era uma força-tarefa conjunta CIA-SOG inserida no terceiro regimento de fuzileiros perto de Veneg. A SOG tava lá pra rastrear atividade soviética. Diziam que tinham agentes russos na região. O Perseus não tinha presença confirmada no Vietnã. Aquilo mudou em Veneg. De algum jeito, o Perseus sabia da Operação Fractured-Jaw. Fractured-Jaw? Aquela com certeza não foi bem. Saímos de Camp Hespies. É, eu nunca vou esquecer aquela merda. Ótimo. Queremos essas melhores. Nenhum detalhe é pequeno demais. Um rosto, um nono... Qualquer coisa que leve ao Perseus. Isso aí tá parecendo uma agulha no barilho. Num campo de barilhos. Talvez essa agulha tá em algum lugar. Lembra, a gente tem trabalho a fazer. Cara, diferente a pegada do jogo, hein, mano? O Perseus com escolha... Aí vai ter umas épocas de lembrança, né? Então a gente vai jogar uma lembrança. Hora de acordar. Chegou. Tá. Desde que você me tire de perto da música, é qualquer coisa, mano. O que é isso aqui? Granada de fragmentação. Soldado morcegano aqui. Mantimentos. Ah, dá pra gente trocar? Já peguei uma pesadona braba ali. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu quero evitar o copyright, amigão. Ah, tem várias outras aqui, ó. Boas-vindas a mais um dia na vida de Camp Heskens. Nosso pequeno oasis no meio dessa merda esquecida por Deus. Você tá em segurança aqui. Ei, Butcher. Como tá o braço? Ainda dói pra caralho, mas ao menos dá pra mexer. Deixa eu dar uma olhadinha pra cá. É. O bagulho tá bem bacana, hein. Caraca, o visual do negócio tá sinistro, mano. Cê é louco, velho. Deixa eu só diminuir um pouquinho essa sensibilidade aqui, gente. A sensibilidade tá... Tá um pouco alta. Deixa eu ver. Tá 0,9. Vou botar 0,8. Ô, vagabundo. Espera aí, pô. Ei, Sims. Cê sabe que ler essa merda vai te deixar cego, né? Sim. É por isso que eu quero tudo aqui. Bell, cê tá com o Sims. Vocês costumam trazer o melhor um do outro. A BOA4, Ripcord, tá mantendo um recurso vital que o Charlie quer muito. De que tipo de recurso a gente tá falando? O tipo que cê não pergunta. Ripcord vem sofrendo pra caralho. Então é o nosso dever proteger o recurso e dar o fora. Relaxa, a gente tem suporte aéreo de combate pra essa missão. Vai ser facinho ou facinho? Tá bom. Cê tá falando? Headset ligados. Pássaros, confirmar prontidão. Badger 9-1 pronto pra ir. Badger 9-2 pronto pra ir. Mano, eu vou ter que desativar as músicas, velho. Não vai ter jeito, não. É muita música, irmão. Senão vai tomar copyright no vídeo todo. Deixa eu ver se é que continua a música no ano mesmo. Badger 9-3 pronto pra ir. Vai ter que ser assim, mano. Todos os pássaros. Vamos, vamos, vamos. Acelerar e decolar. Todos os pássaros no ar. Estão todos confortáveis? Ah, qual é, Adler? Por que eu sinto que você tá prestes a me dar mais notícias? Porque cê é um cara esperto, Sinus. Mas as notícias não são ruins. Elas podem até ser muito boas. O recurso, Ripcord, vai ter que esperar um pouco. A gente tá se separando da armada. Fazendo desvio. E isso é bom por quê? Uma fonte informou a gente que pode ter um alvo importante na área. Um operador russo chamado Pershills. Ah, merda. Gosto do entusiasmo, Sinus. Se a nossa fonte tiver certa, a gente pode estar olhando pra uma mina de ouro de inteligência. O que é isso? Olha, a primeira vez que o Pershills apareceu no radar. Aproximando da vila agora. Entendido. Movendo pra estabelecer uma A. RPG. Joco 2. Fogo neles. Na torre do sino, Bel. Aí, porra. Manda um pouco de baixo. Boa, botaria, Bel. Que merda. Mais RPGs no telhado. Peraí. Já dá a volta. Nossa senhora. O helicóptero vai cair, não vai? É você e eu, Bel. Vamos nessa. Vamos lá, meu brother. Vamos lá, vamos lá. Caraca, maluco de RPG, mano. Caraca, maluco de RPG, mano. Ô, louco. Caraca, o cara tava de RPG mesmo, velho. Uma casinha aqui. Ou não, vai. Não, vai. Continua seguindo. Você tá quase lá. Vamos lá. Você, Bel, esse é o prédio. Vamos manter o fogo. A gente procede. A área limpa. Caraca, mano. Vamos entrar. Vamos ver o que tem aqui. A gente vê a T-Kong tudo louco, mano. A troca de tiro tá pesada também, cara. Tá, ó. Vai ter um cortezinho aí porque eu tive que resetar a câmera, tá? A câmera, na verdade, ela não estava ligada na tomada. Porque eu gravo com ela ligada na tomada. Ela estava desligada. Ô, mano. Passar na frente da troca de tiro não, mano? Não é o seu dia, babaca. Ai, ai. Patiou, passou, mano. Patiou, passou. Patiou, tomou. Tá pior do que Dark Souls isso aqui, mano. Os caras estão ficando na esquininha só pra pegar. Caraca, joguei o bicho com a granada. Isso parece uma agulha no palheiro. O seu vil é com você, Bel. Abre a porta. Floteou! Adler, tá confirmado. Pulsos na área. Certeza? Bom, tô olhando pra dois corpos que com certeza não são de vietnamitas. Bel, pega esse registro. Vamos ver com quem estavam falando. Missão cumprida. Tamo com a inteligência. Vamos sair daqui. Muito bom. Segura essa inteligência. A gente tá chegando. Tudo bem. Vamos botar a armada e pegar esse recurso de merda. Bom, vamos ver aqui a muniçãozinha. Padrão. Quem me ferrou, na verdade, mano, foi tu que entrou olhando pra esquerda. Aí eu olhei também pra esquerda, seu trouxa. É aquele recurso. A gente tá chegando, Ripcord. Preparar recurso pra transferência. Entendido, 9-1. A gente vai manter o recurso seguro o máximo possível. Ripcord, desligo. Bora, eu sou recurso? Tá. Eita! Caraca, mano! Tem vários VCs pelas montanhas. Tem civis aqui. Todos os alvos são válidos. Destrói eles, Bel. Que doideira, mano. Quem atirou em mim, mano? Quem atirou em mim? Média, 9-1. A gente confirmou o visual do pássaro inimigo indo na sua direção. Desde quando os poucos têm pássaros? Eles não têm. Que tipo de merda? Derruba aquele Rai. Isso! A gente te pegou de jeito! Caraca, ele é 4 russo, mano. Caraca, ele é 4 russo, mano. Você pegou ele? Boa, Bel! Se mandaram aquele raid até aqui, é porque estão putos. Por a gente ter roubado a inteligência. Ripcord, há 20 segundos. Ripcord, aqui é Badger 9-1. Em aproximação final. Entendido, 9-1. A barriga está quente, então tome cuidado. Vamos fazer o possível para limpar a ATA e preparar o recurso para transferir. Entendido, 9-1. É isso aí! Olha o vagabundo no barquinho, meu irmão, atirando em mim. Que pilantra. Eu tenho um limite de subida, tá, gente? Então, o meu máximo de subida é esse aqui, ó. Cara, eu não imaginei que eu ia pilotar um helicóptero do nada assim, mano. Caraca, que louco, mano. Caraca, que louco, mano. É melhor dar conta dos reforços dos VCs antes que seja tarde demais. Atenção, temos vários passados no ar. Cuidado com a mira. O inimigo está intocado pelo moco. A gente não vai ter chance alguma de pousar se não derrubar esses caras. Volto neles! Opa, aqui é a base, né? Tá, calma aí. Tem uma galera vindo daqui. Vamos lá. Mano, que visual sinistro, hein? Segura aí, Ripcord. Estamos quase aí. Abre vagabundo, tá aqui, ó. Caraca, mané, que doideira. Que doideira, irmão, que doideira. A base ainda está quente, então tomem cuidado. É entendido, Ripcord. Você é o Edwin? McVeck? Sim, sim. Só acelera logo essa porra. Sim, senhor. Pode deixar. Não me agradeço. Agradeço a Bell. Desculpado por encontrar uma lista completa de inteligência russa. Vamos lá. Agora. Boa sorte, comandante. Uma bomba? Tá de brincadeira comigo, Edwin? É uma medida de segurança. Só isso. Estamos tão desesperados assim? Ainda não. Volte para o acampamento. Nossa senhora! Falei que esse helicóptero ia cair? Falei que ia cair, mano. É, bem que eles falaram que esse dia não tinha acabado muito bem, né? O Percy sabia. Sims! Bell, tudo bem? Tá tudo bem! Porra! Bell, usa a droga da correda antes deles acabarem com a gente! Tá vendo que tá baixo? Tô com pouco, hein? Tô com pouco, hein? Tô com pouco, hein? Tô com suporte aéreo! Bell, vamos lá! Tô com uma arma e mantém eles longe! Bora manter a posição, irmão! Pô, tira a bunda da frente, mano! Viu o Google? Cadê o suporte aéreo? Cara, que eles vão vindo da mata. É difícil ver, cara. O que é isso? Oi, irmão, irmão! Oi, irmão! Deu ruim mesmo? Nossa senhora! Deixa eu pegar essa cara aqui, vai melhor. Arma muito trambolho. Granada chegando! Nossa, que arma trambolho, velho! Caraca, irmão! Tá difícil, tá difícil. Flanqueou, flanqueou, flanqueou! Atira, 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 atira! Atira, vagabundo! Aí, ó. Aí, seus! Nossa, nossa! Eu tô aqui, hein? Eu tô aqui, tá bom? Você acha que podemos chamar isso de sucesso, Sinus? Pelo menos a bomba não explodiu. Mais importante. Temos informações sobre o Perchus. Falei que tinha trabalho a fazer. Ainda não acabou. Não tá nem perto. Quatro horas antes. Depois, é. Sim. Como foi esse exercício de memória? Se a gente ouviu isso do Adler, tá funcionando. Bel lembrou da inteligência criptografada no Vietnã e já quase decodificou ela. Alguma coisa útil ali? Só os nomes. Possíveis pistas. A Parque tá tentando descobrir o que é. A gente não tem muito tempo. A equipe já sabe sobre... O acidente em Berlim? Não. Mas se tá conectado a um desses nomes que Bel achou, eles vão descobrir em breve. Você não vai deixar isso acontecer, Hudson. Não fala nada além do necessário. Isso nunca foi problema pra mim. É. Bagulho doido. Bom, galera. É o seguinte. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá bem interessante. Visualmente falando no console de nova geração. Tá absurdo. Se você estiver jogando no console da geração PlayStation 4 e Xbox One, deixa aí nos comentários se tá bacana também. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu comentário, o seu like. E até a próxima aí. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.